É beijar Se a paz não vem a mim tem o que eu só procurar Eu sei que é loucura É o homem nasce, cresce e morre sonhando com valote É um dia de sorte em deixar de ser pobre Vou deixar minha mente a mil graus, araclídeo procurado No controle da biqueira ser criada, ser asfalto O puro caos, a questão social, a invasão de terras Nunca igual cabral, se assusta é de praxe Trago na bagagem, tem uma entreconstrução Força de vantagem Uma família com filhos, barrigudos, uma dona Cheiro de pó de arroz misturado com maconha Fácil falar, nós somos bicho do mato Carrafato, sem sapato, descalto, dente estragado Se diz que não é homem, se fala é só de longe De um lado tá os pobre, do outro tá os podre Olhando pra cá já escutei se perguntando Aquilo ali é tribo indígena, terreiro de cigano Ah, igual os piaca, a estudar pra gulheurose Ensino tênis e tem barro Por uma paz de vida, esse flagrante cheirão treta Não tenho que sair daqui, armado de escopeta Se a gente faz um peteiro que faz graça pras cachorra Força quatro portas no prédio do mob esponja São Jorge, a invasão, início vida triste Tristeza entre quatro paredes de uma delite A paz não vem a nós, é nós a sós no fim da noite Família, MLA, evolução dos copes Se a paz não vem a mim, tem o que ir a sua procura Eu sei que é louco O homem nasce, cresce e morre Sonhando com a lote Em um dia de sorte, em deixar de ser pobre Se a paz não vem a mim, tem o que ir a sua procura Eu sei que é louco O homem nasce, cresce e morre Sonhando com a lote Em um dia de sorte, em deixar de ser pobre Mas eu conheço de coros, guerreiro Nada de graça vai vendo Tudo aqui consta dinheiro Desde a comida, o puteiro Pouco, o tijolo, o vermelho Nada de bom, aqui vejo Vejo tropeçar em gueto Mesmo fazendo Sem paz, o futuro é veneno Mesmo pra quem tem dinheiro Tento seguir a si mesmo Se encaminha, vou pro vento Tento, prospero, ser honesto Pelo certo, certo Correto, errado, falsário Aqui é mói A pista, além de quem pode Que deixa o estado de choque Quem pode, piloto, escorpe Jesus é muito mais forte Capitão, domina os lotes Dinheiro, falta pra nós Se bem longe, eu tô de B.O. Pra mim, nem desejo pior Bati, falsário na rua, é mata Enfim, só já de barraco descalço Ouvindo em caos da gente vê Sobrevivente, nada empunga Veja, envia as beijas Um boteco a ser criado na ilha Após o pato, não deixei Meritinho sozinha Evolução, dinheiro Vários parceiros, veneno Tudo que não presta Manda aqui pro guerreiro Vai vendo Logo vem a fama Morre com todo dia E o comedião na TV Esse é o pior lugar de Londrina Que Deus ilumine O fim da norte bem lembrado Hoje até é urbanizado Aguiro e cipá nem pago Aguiro, asfalto bom Escola pra pobre Quem não conhece é assim Ai, são joias Se a paz não vem, é muito Em ouvir a sua procura Só, só Eu sei que eu não É o homem, não se cresce e morre Sonhando com a lote Em um dia de sorte Deixar de ser pobre Se a paz não vem, é muito Em ouvir a sua procura É pode acreditar Eu sei que eu não É o homem, não se cresce e morre Sonhando com a lote É de ouro Quer deixar de ser pobre Em meio alguns barracos No requinte só malaco Quer não chuta toco Miséria tem pra todos Demais, leve e traz Songa, monga Pra tudo até ao whisky Te dá um tique Não é piquenique Até umas horas na gandaia Fora as maracucaia Não é pra sua laia Caviar e praia Vem te vi, falca duas Trouxa, fala demais Boca suja, mais pra mais Vem aí, vai pro chás Cria ruim, cria asa E fumaça até as casas Sai voado da praça Ainda ri na desgraça No ar, rio de lágrima E pra não chorar Retrato mal falado Teatro de salafraio Maria vai com as outras Pior que roda a bolsa na avenida Nem liga, faz Maria gasolina Nem vem com lenga-lenga Segura sua tenda Tira o dói do meu barraco Porque não dá a venda Quem é, diz não ser Pra que, cê tem que ver O orgulho de viver E não ter medo de morrer Vivendo e aprendendo Na favela, mundo belo No inferno, céu aberto Prosperar é o que eu quero Se a paz não vem, a mãe tem o que ir A sua procura Eu sei que é loucura É o homem, não se cresce e morre Sonhando como a lote Ei, Joe Quer deixar de ser pobre Se a paz não vem, a mãe tem o que ir A sua procura Olha ela aí Eu sei que é loucura Sem maldade Sem maldade Deixar um salvo as comunidades As invasão Com o IML eu vou Eu vou A procura da paz É nóis sem paz Sem esporte, lazer e cultura Moradia é muito menos Sem maldade Vem de desejar tudo a todos É quando o povo se une Não adianta fechar as portas não Ó, se vocês fechar as portas Nós pula janela Quer atirar em nós? Ó, com as pedras que atirarem em mim Construirei minha casa Né? Teu rap arde como brasa Causa tumulto, causa problema Inveja é muito pior Aê São Jorge Quando o povo chegou lá era só mato Hoje tem uma parte parada Beneficia o povo, as tia Custiu Aê Isso aqui vai pra lá Ele quanto Aê Fica na paz São Jorge A evolução dos pobres Que sirva de exemplo A várias pessoas, a várias invasão Unam-se Sem maldade Sem maldade Sem maldade Em Sem maldade